A opinião do professor Marco Antônio Vila, aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Bom dia, professor. Bom dia, Colombo. Bom dia a todas e todas. Vamos aguardar. Vai ter muito espetáculo. Não faltará certamente, não faltarão espetáculos e notícias muitas vezes desagradáveis dessa CPI. Pelo estilão da CPI, eu sou ultra favorável às comissões parlamentares de inquérito, no caso dessa é mista, que é Câmara e Senado. Mas tendo em vista que essas informações, grande parte delas, que antecede até o 8 de janeiro, lembrando até 30 de outubro, quando o segundo turno das eleições presidenciais, portanto, temos mais de seis meses de investigação com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com a ação do TSE, do STF, depende da situação, cada uma dentro da sua devida esfera. Eles têm expertise nisso tudo. A CPI vai começar o trabalho do zero. vai ter, no máximo, 180 dias para encerrar os seus trabalhos. Pode ser até que se encerre de forma melancólica. Ninguém sabe. Deve ter dois relatórios no final. Isso, com certeza. Um da relatora, senadora Elisiane Gama, e certamente a oposição do governo federal vai fazer o seu próprio relatório, mesmo sendo derrotado. É bastante provável que isso ocorra. Vamos acreditar, espero que os convocados se portem bem, que não haja nenhum espetáculo de querer dar ordem de prisão, sabe? Eu já vi tantas CPIs na minha vida, né? E agora, eu não creio que o ministro Alexandre Moraes vai compartilhar os dados dessa investigação de quase um semestre, mas com o presidente Arthur Maia, da CPMI. Certamente, isso difícil, para mim, isso não vai ocorrer, mas vamos falar assim, dificilmente ocorrerá. Vamos ver, vamos aguardar as novidades. Pode ser que sejam reveladas no calor da hora, da tensão da CPI, alguém realmente fale a verdade, que não falou até agora, mas é improvável. Eu acho que os resultados concretos são aqueles dos inquéritos que estão sendo desenvolvidos até agora. Temos mais de mil réus, vale lembrar, né? Que no STF vai ser um processo único na história do Brasil, nunca houve um processo com tantos réus. E eu quero ver, é um desafio para o STF, né? E eu quero ver como é que ele vai desenvolver esse processo, todos nós estaremos acompanhando. Agora, a CPMI, pelo jeitão até agora, posso queimar a língua, não vai dar em nada.